Agora, nós vamos encher essa cocheira Botar eu para trabalhar Meu Deus Olha o tamanho do balde que me der Olha Lá vai o raqueiro e Chico Calendário Chico Calendário com galão E meu raqueiro com a Uma borracha E um funil na mão Um funil E nós vamos lá Vamos pegar água no cacimbão Meus bichinhos Não saia daí não Já cheguei meu cacimbão Agora vamos encher Primeiro tem que encher meu balde Que eu vou Eu vou subir É porque o motor queimou e eu estou Levando água no galão O motor queimou? Oi Eita menino Vamos mostrar para vocês o que é um cacimbão Eu acho que vocês não sabem Olha aí um cacimbão Esse aqui é Chico Calendário Puxando água de cacimbão Chico Calendário Agora vai botar A força dos azulzinhos Para fora Olha Eita menino Quem já pegou água assim de cacimbão Deixa lá nos comentários Se meu vaqueiro Se meu vaqueiro e Chico Calendário Tem três Iphone 15 Pro Max Mais os prêmios Mais os prêmios instantâneos E nós estamos com a promoção Meu vaqueiro Por apenas um centavo Tu pode estar ganhando um Iphone 15 Pro Max Bora Só na venda de capa E o link já está aí Para tu futucar Faz aquela tua fézinha E corre para o abraço Como é que está as cocheiras Tudo cheinha Do jeito que eu falei para vocês Os bichos racumeiros Estão ali maiados Né A craúna E nós vamos embora Meu vaqueiro já está ali me esperando Chico Calendário Já botou a cocheira na cabeça E fez carreira Uma pressada